É hora de Pedro Toigo aqui no Feminíssima e hoje ele veio assim ó, pra matar a gente aos poucos. Um douradão, vamos lá. Não, ele quer matar aos poucos. Olha aqui. É, vai, essa mule, sabe que tem umas festas que sempre que eu posto alguma foto, esse modelo nem escreve muita coisa, ela fala por si, né? Ela fala por si, não é, Pedro? Ela tá muito legal. Sabe o que eu acho bacana nela, Pedro? Porque é uma mule que tu usa no dia a dia, com jeans, e tu pode usar ela também com uma roupa chiquérrima num casamento até. Ah, toda a vida. Lógico, é uma pessoa mais específica que curte esse tipo de sapato, assim, eu percebo que eu tenho ela com salto mais baixo. Então eu sou específica. Sim, mas ela é muito ousada, ela é um sapato muito sexy, ela é muito legal e eu fico muito feliz quando alguém entende a proposta, sabe? Gosta, tudo, porque esse bico mais fino aqui é legal. Não, esse bico aqui fino, ele é tudo, né? Tá bonito, né? Olha que peça maravilhosa. É, essa cor tá bonita. A gente mostrou esses dias essa cor, né? Que é aquele light bulb. É, que é igual do meu slide. Ah, é verdade. E daí, não satisfeito, ele trouxe... A pochete maravilhosa. Ah, Pedro! Isso aqui, gente, é tão anatômico, não é, Pedro? É tão bom de usar. Olha, gente, eu vou até botar ela aqui pra vocês verem. Olha que melha linda, gente. Deixa eu botar ela aqui no cor. E essa corrente, essa correntaria deixou ela, assim, uma coisa muito chique, Pedro. É, quem não gosta tanto da correntaria, dá pra trocar, né? Dá pra tirar, mas olha que gostosa ela abraça bem. Ah, mas eu acho que tem que gostar, né, Pedro? Ah, eu gosto. Eu fiz porque eu gosto, né? Na verdade, ela nem é uma pochete, ela é quase uma bolsinha, né? Ela, na real, ela tá mais pra bolsa. É uma pochete estilizada, não é, Pedro? Não, essa peça aqui é incrível. Ela tem um bolsinho aqui fora também, ó. Tem. Esse bolsinho aqui é legal pra quem quer botar cartão. A Júlia tem essa pochete igual, já roubei ela algumas vezes pra usar. A marrom, né? Porque ela é muito boa de usar, muito boa de usar. Ela é muito... E atrás, ó, quem reclama que piton puxa fio, não puxa. Ela é de couro liso atrás, então pode passar na seda, na malha. Não, isso aqui eu acho muito bacana também pra quem vai viajar. Tu levar uma peça dessas, não é? Porque isso aqui tu anda de dia, tu sai à noite com ela, tu fica com as mãos livres. Exatamente. Não é? Com as tuas coisas protegidas. Ah, dá pra fazer um jogo legal. Porque sempre que tu leva uma bolsinha, alguma coisa, tu corre o risco de esquecer em algum lugar, se tu tá em viagem. Até pra dirigir, ela é boa. Tu bota ela de manhã, tu esquece e tira só na hora de dormir. Ficou bonita com a tua roupa. Ficou, né? É. Acho que vou levar ela pra mim. Tá lindo. Gente, olha aqui, ó. O Pedro tem essas peças e muito mais. E qualquer uma dessas peças dá pra fazer na cor que você quiser. Não é, Pedro? A gente desenvolve, tem uma palheta de cores bem ampla ali na loja e sempre chegam cores pontuais, assim, de algum pedido de alguma cliente, que são peças exclusivas, que dá pra mandar alguma, fazer a tonalidade. A produção delas também tem um, ela é bem ágil e, enfim, quem não se agradar de alguma cor pode fazer. O que eu acho legal, assim, ó, esse metalizado que o Pedro trabalha, eu acho que é muito bacana ter essas peças metalizadas, porque o metalizado, ele é um neutro. Ele vai com tudo. Ontem foi uma cliente lá na loja, a gente tava conversando, que daí ela olhou uma clutch de festa e ela era adorada. E aí ela ficou pensando, assim, eu falei, compra. Porque não... Sempre que a gente tem um jantar, tem uma festinha, tem alguma coisa pra ir, você já percebeu, ninguém nunca tem um acessório que diga, a gente sempre vai no mesmo, no mesmo, no mesmo, no mesmo. E aí tu precisa, às vezes, de uma peça pontual pra uma hora que, sabe-se Deus que horas vai surgir uma ocasião e tu nunca tem. Então, acho que é legal pensar com carinho nesse tipo de peça. Sim, o metalizado, ele cumpre essa função, né, Pedro? Aproveitar muito ele. Porque, além dele combinar com aquela roupa do dia a dia, não é? Ele vai pra noite tranquilamente. E quem quer... Eu acho muito mais fácil. Hoje, casualmente, eu tô com um sapato preto. Mas é casualmente, porque normalmente tu tá com metalizado. Eu tenho só dois sapatos pretos. Eu prefiro sempre usar um metalizado, eu acho muito mais fácil. Eu botei o metalizado na jaqueta, mas eu prefiro... Prefiro sempre ter um acessório metalizado. Ah, fica show. Essas são as peças do Pedro Toigo, que a gente baba toda semana. Mas elas podem ser suas. É só ir na loja do Pedro. Ali na Doutor Timote, do lado da Churrascaria Santo Antônio. Isso. Com o estacionamento. A loja é linda de morrer. Lá vocês vão conhecer o Pedro, que ainda não conhece pessoalmente. Vamos tomar um café com o Binho. Essa querideza, né, Pedro? Não é pra mim. Daí vão entender a minha paixão. Ou então, se você não pode ir até a loja, entre em contato com ele através do WhatsApp. Que dá um jeito de chegar Pedro Toigo Ateliê até você. Semana que vem tem mais.